Olá galera, eu estou com esse massageador aqui Ele chegou com um problema aqui, já foi resolvido o problema dele Ele estava com mau contato, um plugzinho, vou mostrar para vocês Mas o meu objetivo nesse momento é mostrar para vocês como abrir ele Não é tão fácil, somente quando você vai trocar a bateria dele ou substituí-la No caso, se você quiser fazer um upgrade também Colocar mais uma bateria Tem esse parafusinho aqui embaixo Cadê? Aqui Está vendo? O parafusinho aqui embaixo, você vai tirar esse parafuso Depois você tira esse parafuso, você vai destarrachar Está vendo? Eu já tinha destarrachado Essa placa aqui vai mandar o comando para dentro Para bateria para o motor Tem três parafusos, você vai tirar Três não, dois parafusos, você vai tirar Tirou aqui Você vai folgar esses quatro parafusos Dois do lado, dois do outro Beleza? Já está pré-desmontado aqui O que você vai fazer agora? Você vai O problema Suposto dele Era esse Conector aqui Eu tirei esse conector aqui Que ele estava com Ele estava com mau contato dentro A fêmea dele estava com mau contato Aí eu tirei ele Regulei Aí ele ficou beleza Certo? Pronto Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui A bateria dele fica aqui dentro Como é que você pode tirar a bateria dele? Ou simplesmente Não, não tem como aqui A bateria dele vem desse comando daqui Beleza? Você vai ter que folgar Esse parafuso daqui Certo? Esse daqui E esses dois aqui Vou fazer isso aqui na íntegra para vocês verem Para vocês verem Vai tirar ele Vai tirar esses dois aqui Depois de você ter tirado Você vai puxar aqui Essa peça daqui Coloca perto do outro O que você vai fazer agora? Você vai Soltar um parafuso que tem aqui dentro Está vendo? Ele já tirei também ele É isso aqui Certo? Ele fica aqui dentro Você folga ele E tira isso aqui Vai ficar solto Depois disso Aí você vai Você vai Pegar uma chave de fenda Vou botar aqui por baixo Certo? Você vai botar aqui embaixo Ele vai entrar aqui Beleza? Aí você vai fazer um movimentozinho Para cá E para cá E puxando ele para cima Certo? Não precisa tirar Essas três parafusos aqui não Vou fazer um movimento aqui Para vocês verem Está vendo? Já subiu já Beleza? Depois de você ter tirado Esse parafuso daqui De dentro Você tirou aqui Suspendeu Pronto Tirou Botou no canto Você vai folgar Esses quatro parafusos Você vai folgar Esses quatro parafusos E vai pegar Vai tirar O Vou mostrar para vocês Folguei já Os quatro parafusos Beleza? Agora é só puxar Para tirar O motor Ó Beleza? A bateria Fica lá embaixo Certo? Não tem como você Tira a bateria por cima Porque Ela Ela sai por baixo Eu vou mostrar para vocês Como ela sai Só que Antes de você Tirar a bateria Vocês vão ter que tirar O Transformador Essa fontezinha aqui Que diga Né? Esse motor Que diga Vou tirar esse motor Você vai desconectar O que vai para a bateria Beleza? Que é esse vermelho e preto Vai para a bateria Você tira Ele vem assim Ó Certo? Ele vem com isso aqui Ó Aí vocês vão Tirar ele Bota Deixa ele aqui fora Solto E Depois vocês vão Tirar Aqui tem três parafusos Eu não vou tirar Porque não tem necessidade Aqui Tem três parafusos aqui Embaixo dessa plaqueta Aqui Você vai pegar Uma chave de fenda Fina E aí tirar aqui Ó Beleza? Tirar Aí você vai folgar Estruir esse parafuso E vai sair Essa tampa daqui E pela aqui Você vai puxar A bateria E vai trocar ela Certo? Eu não vou fazer Porque não tem necessidade Senão eu terei que Botar uma cola aqui Ó Certo? Então não tem segredo Você vai botar um pedaço Vai tirar Com uma faquinha fina Bota ela aqui dentro E aí você puxa ela para fora Certo? Pronto Agora eu vou mostrar Armando né? Que é o mais fácil Botar a ponte O transformador No lugar Puxou aqui Ó Vê que peça Dentro da rua Puxa Brilha tudo Beleza Show de bola Beleza? Botar no lugar De volta É o mesmo processo Depois você arrumou aqui Arrumou aqui Botou os quatro parafusos E já está colocado Já as quatro Aí agora você vai colocar O rolamento Bota aqui por dentro Primeiro né? Bota aqui dentro Primeiro E você vai encaixar Na posição correta lá Tá vendo? Ó lá Tá vendo aqui Que ele tem tipo Um T aqui Um L Aqui Você vai encaixar certinho Lá Como não está lá embaixo Vai procurar a posição correta Certo? Achou Aí você pressionou para baixo Ó Tá vendo? Vamos lá Ó Pressionou para baixo Ele ainda vai mais ainda Porque eu estou só com a mão Pronto Tá vendo? Botou agora Esse Essa tampinha Né? Na posição Botou os dois parafusos Botou o parafuso central Botou outro parafusinho Fino Ó Deixar a engatilada Aqui É só apertar Bota agora Esse daqui Só colocar aqui Assim Ó Parafusar Coloquei já Agora a plaquinha De cima Deixa eu ver se está tudo ok Está tudo ok Está aqui em cima Tá? Essa placa daqui Você vai parafusar ela aqui Beleza? Já botei já Já botei Está aqui já Tem que girar para o lado Para poder sair Tá? A placa já está aqui já Beleza? Na posição Agora é só fechar Procura a posição Do último parafuso Olha lá Beleza? Agora botou o parafuso Então pessoal Falta agora Botar os quatro parafusos aqui E a gente vai testar ela Pronto Ela já está aqui já Fechada Né? Já botei já aqui O massageador aqui Vamos ligar ela Dá para ver agora Né? É cá Já funciona Já funciona Aí Velocidade mínima Média Olha lá a luzinha Aumentando lá Ó Isso aqui Eu acho que é a última Ainda tem mais uma Ainda É outra Desliga Então Resolvido o problema Show de bola Galera aí Beleza? Agora eu vou botar ela Para carregar E o bom dela É que ela Ela indica Né? Quando está carregando Quando não está Por exemplo Vou botar aqui Para carregar Vocês vão ver Quando ela está carregando Ela fica com a luz Vermelha E aí Quando ela está Carregada Ela fica com a luz Verde Ó Está vendo? É porque eu tirei Agora da tomada Mas quando ela está Carregada Ela fica com a luz Verde Quando ela ainda está Carregando Aí o sinal aqui É luz vermelha Beleza? Então valeu Obrigado aí Por ter assistido Esse vídeo Um vídeo rapidinho Aí para vocês Se você quiser Fazer uma renda extra Vou deixar o link aí Embaixo No primeiro comentário De Uma modalidade Que você pode Fazer uma renda extra Beleza? Aí daí Da sua casa mesmo Aí está vendo? Carregando Até na tomada Também ela funciona Beleza? É para vocês Para as suas massagens De boa Valeu? Obrigado por ter assistido Deixe seu like E se inscreve Se gostou do vídeo